Olá jogadores, vamos agora aprender um pouco mais sobre o DK Vamos começar a construir alguma coisa Para isso vamos criar um novo level Vamos lá na opção de Create a New Level Selecionar, reparem que o DK apresenta já alguns templates Algumas configurações de iluminação e também com céu Para a gente começar a trabalhar, nada que nos interesse Vamos direto no Blank Map Vamos pegar o mapa vazio Está aqui então o nosso mapa vazio A primeira coisa que nós temos que fazer então Vamos criar um chão, né? O chão parece bastante adequado Para isso nós vamos pegar o nosso BrushBSP Que é basicamente esse cubinho aqui BSP Para quem não sabe significa Binary Space Partitioning Então é a A partição binária, que é uma estrutura de dados Não interessa muito para a gente aqui O que nos interessa é que ele vai servir como um seletor Para onde a gente vai criar a nossa geometria Ok? Temos aqui diversos tipos de brush Vamos ver que tem cúbico, cônico, uma escada corvada, uma escada reta, cilindro, enfim A um plano E por aí vai Vamos voltar para o nosso cúbico Vamos apertar o botão direito E vamos entrar com as configurações Nossas propriedades, as configurações desse nosso brush Com o chão eu quero que seja uma coisa grande Vou botar um tamanho aqui 2024 Desculpa, 2048 Então normalmente a gente trabalha sempre com potência de 2 Costuma ajudar bastante no momento de criação, snaps e coisas assim Eventualmente pode ter algumas vantagens De performance em alguns casos Nesse em particular não, mas Vai me ajudar a fazer algumas outras funções Então vou ter 2048 no x, 2048 no y Então ele é bem largo Bem profundo, mas com uma altura De somente 16 unidades Vamos dar uma certa folga O nome vai ser chão, já está aqui Já dei esse nome Talvez um de vocês tenha cúbico, vocês podem mudar Esse all thickness vai fazer um pouco de sentido Com a opção hollow ligada Mas não vamos usar ela agora A gente vai aprender um pouquinho depois para o que serve E ter salite também Serve para ter salamalha Nada que a gente vai usar agora Clicando em build, fechar Já está aqui no nosso chão Vou aproximar aqui na minha visão top E vamos começar a criar Vamos fazer uso dessa ferramenta conhecida como CSG CSG É a ferramenta que a gente vai utilizar Para criar os nossos sólidos geométricos CSG significa justamente Constructive Solid Geometry Então vamos ver aqui CSG Adds, vamos adicionar isso Pronto, fez o chão Simples assim Repara que ainda está selecionado o meu gizmo O meu brush de seleção, na verdade Tem que selecionar aqui o meu chão E vamos colocar ele De maneira que a superfície superior dele Encaixe com o zero do meu mundo Então para fazer isso Eu posso recorrer aqui a minha visão top Ela vai me ajudar bastante A minha visão side Pode ser também pela visão frontal Também é uma visão que vai ajudar bastante A fazer esse tipo de operação Essa linha aqui Está bem no meio do meu sólido É minha linha no ponto zero Então eu quero que essa linha superior Fique alinhada a essa linha Em cinza aqui no meu grid Que é o ponto zero Se eu tentar só mover Opa, não está indo, não está indo Por que isso? Porque esse aqui é meu pivô Ele tem um snap que está ligado O snap funciona aqui em baixo Depois vocês podem explorar isso Mas eu posso fazer isso de outra maneira Eu posso vir aqui por exemplo E apertar o botão direito Em cima de um dos vértices E bom, se você não selecionou O seu brush que deu Vai funcionar, vamos lá de novo Selecionei minha geometria Botão direito Agora esse ponto aqui passou a ser meu pivô Ele que vai funcionar nesse meu snap E vai ser o suficiente Para colocar ele no zero Coloquei ele no zero, tem o meu chão Ok? Vamos agora começar a criar então Construções em cima desse meu chão Tá? Vamos observar ainda então O brush serve como marcador Onde vai entrar a geometria E depois com o CSG Nós vamos criar a geometria Onde foi delimitado O espaço delimitado por esse brush A gente vai usar isso bastante agora Nosso próximo vídeo Tchau Tchau